Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje quero falar sobre as tintas, mais precisamente a tinta sublimática, só que na verdade pode ser tinta pigmentada, tinta corante, não importa. Até mesmo para plotter, por que não? Tinta, por exemplo, solvente, ecosolvente e tinta látex para os grandes formatos. Por que eu estou falando isso? Porque simplesmente eu coloquei semana passada na minha rede social e lá no perfil da Comunidade Web, falando que nenhuma tinta presta. Eu afirmei mesmo que nenhuma tinta presta, que era tudo uma bosta, foi essa palavra que eu usei, bem pesada. E aí eu falei que até a tinta Gênesis que a Comunidade Web está oferecendo para vocês, porque agora a gente tem a nossa loja virtual, né? E a nossa loja física aqui em São Paulo, na rua Bresser 149, olha o merchan do titio Alex Falcão aí, bom também. E aí o que acontece? A tinta Gênesis também não presta. Cara, por que eu falei isso na rede social? Muito simples, foi mais ou menos uma pegadinha. Por que? Hoje nós temos milhares de pessoas trabalhando com personalização de produtos e a sublimação. Quando eu falo personalização, pode ser caixinha, né? Trabalhando com tinta corante ou pigmentada. E a parte de sublimação, e aí tem os grandes formatos também. E aí eu sempre participo aí no Facebook e alguns grupos no WhatsApp, estou sempre presente na rede social. Quando não estou, eu tenho aqui uma equipe de duas pessoas que ficam monitorando isso aí para o titio Alex Falcão. E eu vejo todo mundo reclamar que a tinta não presta. A tinta da Incitec, Jotec, tinta Morim, Salgras, a tinta da própria Epson, da Roland, Gênesis. Ou seja, se você for vasculhar aí os grupos do WhatsApp e até mesmo no Facebook, nenhuma tinta presta. Por isso que eu coloquei na minha rede social. Eu estou apenas afirmando o que os outros estão escrevendo, publicando. E aí não é assim que funciona, pessoal. O pior ainda de tudo é quando a pessoa fala, poxa, mas aquele perfil de cores não funciona. Ah, a loja lá me deu o perfil de cores e é uma merda, é uma bosta. Essa é a verdade. Quando na verdade você não pensa um pouquinho que pode ser o problema você. Isso mesmo. Porque você acha que é simplesmente ir no Google, salvar uma imagem, colocar lá no CorelDRAW, Illustrator ou Photoshop, não importa o software que você trabalha. E o pior ainda é quando o cara coloca no Excel, Word e no PowerPoint. Aí piorou, né? Eu não sei como é que ele consegue fazer a arte ali para ficar, por exemplo, o tamanho do molde da caneca, fazer o molde lá do chinelo, enfim. Eu fico até perdidinho aqui. Fico até pensando como é que o cara fica fazendo a arte ali. Então, pessoal, antes de você questionar sobre uma tinta, não importa se é sublimática, pigmentada ou até mesmo a tinta corante, você tem que analisar se o problema não é você. A falta de conhecimento. Como eu disse, não é só você salvar. Você tem que simplesmente saber como fazer o correto gerenciamento das cores no CorelDRAW, Photoshop ou Illustrator. Estou falando de software profissional. Agora, se você usa um software gratuito como o Inkscape e o GIMP, eu não tenho experiência para te falar aqui, né? Porque eu não uso esse software. Uso mais o CorelDRAW e o Photoshop e o Illustrator eu não utilizo muito, mas eu sei que tem para você fazer o gerenciamento das cores. Agora, esse gratuito aí, Inkscape e o GIMP, fica um pouquinho complicado eu te passar essa informação. Se tiver o gerenciamento das cores lá, taca a brasa, beleza? Então, não é você pegar uma imagem lá no Google, colocar e mandar imprimir na impressora. Se fosse assim, estava bom demais, cara. Oh, ela estava feliz. Então, se você for analisar uma revista que você vê aí na banca, ou uma foto de um fotógrafo fazendo uma produção aí, cara, você vê aquelas modelos lá? Elas são bonitas, mas tem toda uma pós-produção. Então, se você for ver uma revista lá, né, de produtos, não importa o que seja, de joias, de comida, né, culinária, tira a foto lá, mas tem toda uma produção atrás. Você tem que fazer o tratamento da imagem, você tem que fazer a correção das cores. Até mesmo para vídeo, né, um vídeo como esse aqui, eu estou estudando pra caramba. Eu sempre tenho que melhorar aqui a qualidade para vocês. Não é só eu gravar e postar, tenho que mexer aqui na parte de colorometria. Então, tem que mexer num monte de coisa. O filme que você assiste, você acha que é só gravar lá, cortar e editar? Não, todo filme que você vê, série, na televisão, Netflix, não importa. No cinema, tem todo um tratamento também, pessoal. Já a pessoa, se for só gravar, é só gravar quando a pessoa pega o celular, ou compra uma câmera, mesmo que profissional, o cara não sabe nada, só sabe apertar o botão. E não é assim que funciona. Tá certo? Então, antes de você questionar, ir lá na rede social e ficar bombando lá, detonando que a tinta não presta da Gênesis, J-Tec, da Paint Color, né, Inc-Tec, não importa. Você tem que analisar se o problema não é você. Tá certo? E ó, vou falar pra você, vou defender aqui a bandeira de algumas lojas. Paint Color, Diferencial Print, só CD, Unica Brasil, Smart Brasil, Unica Brasil, Smart Brasil, enfim, Barato Máquinas. Todas essas lojas, eu vejo as pessoas, ah, eu comprei a tinta lá na Barato Máquinas, e é horrível, não presta, não sei o quê. Então, você tem que analisar se o problema não é você, meu filho. Você tem que estudar. Se você não quer fazer um curso aqui com o titio Alex Falcão, não tem problema. Pode procurar outro profissional que seja gabaritado, que tenha história pra contar, que você vê que tá muito tempo no mercado, que tem autoridade. Poxa, não tenho condições de fazer um curso. Então, vê se a pessoa que tá informando lá no YouTube, se tem conhecimento realmente, se não fica só colocando bobagem na sua cabeça, você entendeu? Fazendo gambiarra. Então, você tem que analisar exatamente tudo isso. Se você quer seguir uma pessoa, siga as pessoas que têm autoridade, que estão há muito tempo no mercado, tá certo? Porque bomba tem um monte por aí. Agora, se você compra uma tinta, né, com um perfil de cores, e aí aquela loja não tá te dando suporte, mesmo que você não tenha um pouco do conhecimento, e ela não tá conseguindo te orientar, aí é outros 500. Então, sabe o que você faz? Sai fora e vai pra uma outra empresa, cara. Eu sei que às vezes tem que gastar o dinheiro, né, pra você fazer a limpeza da sua impressora, mas ao invés de você ficar detonando aquela empresa, não é mais fácil você sair e procurar uma outra que realmente invista em você, que queira o seu bem, porque eu faço de tudo pra que a tinta aqui funcione na impressora, né, pra o meu cliente aqui ou o meu aluno fazer uma boa sublimação, ou uma caixinha personalizada, não importa o fotoproduto, não importa a personalização que ele estiver fazendo. Então, eu me preocupo. As outras lojas eu não sei. Eu sei que tem lojas sérias aí que trabalham corretamente. Então, se você não tá satisfeito com uma empresa, sai fora, procura outra, cara. Essa é a solução. E não você ir lá na rede social e ficar detonando lá. Porque eu vou falar pra você, cara. Tem casos reais, né, não tô falando aqui no mundo da sublimação, mas tem casos reais de empresas que já estão ganhando processo, porque aquele carinha lá que não sabe nada, tá detonando aquela empresa, e aí essa empresa também vai se defender e acaba ganhando processo. Tá certo? Então, faz o seguinte, ó. Levanta a bunda da cadeira aí, desliga o celular, dá uma olhadinha no espelho, fala assim, Putz, como eu sou bonito. Será que eu, além de ser bonito, que nem o querido maravilhoso professor, será que eu tenho conhecimento mesmo? Porque não tá dando certo aqui, cara. Não tá ficando legal a sublimação. O meu rosa tá saindo laranja, o azul tá saindo roxo. Essa tinta não presta, cara. Muito ruim. Ah, vou detonar lá na rede social. Aí você para pra pensar, será que o problema não é você? É, meu filho, não é fácil não. Beleza? Então, procure o conhecimento, que infelizmente não é pegar uma imagem lá no Google, e só imprimir. Tá certo? Eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web. Vem aqui, meu filho. Vamos estudar, hein? Bom também. Vem aqui, meu filho. Vem aqui, meu filho. Vem aqui, meu filho. Vem aqui, meu filho.